Se eu te ligo não me atende Querendo mais, inclusive agora Cê passa aqui em casa, que horas Eu já pensei em te largar Mãos passaram de mão, com pensais raiva que eu vou passar Eu já pensei em te deixar Mãos passaram de mão, com pensais raiva que eu vou passar Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Eu penso em me afastar, porque é igual você tem de monte Ai eu lembro da noite de ontem, cê fez gostoso de um jeito que só você faz Fazer o que se todo dia eu tô querendo mais, eu tô querendo mais Inclusive agora, cê passa em casa, que horas Eu já pensei em te largar Mãos passaram de mão, com pensais raiva que eu vou passar Eu já pensei em te deixar Mãos passaram de mão, com pensais raiva que eu vou passar Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Eu já pensei em te largar Mãos passaram de mão, com pensais raiva que eu vou passar Eu já pensei em te deixar Mãos passaram de mão, com pensais raiva que eu vou passar Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Então passa, então passa Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura né, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Por um instante O risco né, mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um grande amor Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora tô com essa Agora tô com essa Agora tô com essa Mas eu joguei Mas eu joguei Mas eu joguei Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora tô com essa Agora tô com essa Os dias se choram Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá atento Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh baby MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, se me atende Se eu ligar, se me atende Quem gostou faz barulho aí Faz barulho Baby, baby Esse é o pagode do diferentão Bem diferente Esquece Já tô até está aí Amor, por favor Fica brava não Tô levando japa pra acalmar seu coração Sei que eu atrasei Oh, que bastão Fica brava não Tô levando japa pra acalmar seu coração E se eu te disser que o motorado Uber Pegou uma rota nada a ver Quando eu tava indo até você O aplicativo deu um bebê Vê se fica lá Não vou me estragar a nossa paz Abre uma cerveja pra nós dois Vem na minha Me beija primeiro e briga depois Vê se fica lá Não vou me estragar a nossa paz Abre uma cerveja pra nós dois Vem na minha Me beija primeiro e briga depois Vem pra lá em cima Vamos juntos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me beija primeiro e briga depois Vem na minha Oh, oh, oh Aquele jeito, hein, Duzão Esse negócio de brigar não tá com nada, meu compadre Dá um papo aí tanto sem tempo dessa coisa Tô boa Já tô até está aí Amor, por favor Fica bravo pra não Tô levando um japa pra acalmar seu coração Sei que eu atrasei Oh, quem mais não Fica bravo pra não Tô levando aqueles amigos É bom, né? E se eu te disser que o motorado Uber pegou uma rota nada a ver Quando eu tava indo até você, o aplicativo deu medo Vê se fica light, não vou me estragar a nossa paz Não vou me estragar, abre uma cerveja pra nós dois Vem na minha, me beijar primeiro e brigar depois Vê se fica light, não vou me estragar a nossa paz Vem na minha, me beijar primeiro e brigar depois Me beijar primeiro e brigar depois Me beijar primeiro e brigar depois Menos é mais! Que o senhor! Essa aqui é pra machucar o coraçãozinho de vocês, hein? Ai, meu Deus! A gente não tinha combinado isso, Bruno Ah, cara, agora segura a pressão, olha só Será que é melhor agora eu ser sincero e falar? Ou será que é melhor eu adorar esse segredo e não arriscar? Porque se você se afastar de mim eu vou sofrer Perder sua amizade não vai ser legal Tem medo de estar confundindo, mas o que eu estou sentindo é especial Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado Sabe tudo o que pensa e que eu quero Que Deus me perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo Eu sonho em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que meu coração está Apassionado Será que é melhor agora eu ser sincero e falar? Ou será que é melhor guardar esse segredo e não arriscar? Porque se você se afastar de mim eu vou sofrer Perder sua amizade não vai ser legal Tem medo de estar confundindo, mas o que eu estou sentindo é especial Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado Sabe tudo o que pensa e que eu quero Que Deus me perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo Eu sonho em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que meu coração está Apassionado Você conhece os meus problemas Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado Sabe tudo o que pensa e que eu quero Que Deus me perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo Eu sonho em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que meu coração está Apassionado Tá começando a mexer comigo, Bruno Eu já te conheço, é fácil de notar Fica transparente vendo o seu olhar O que está passando na sua cabeça Estão fazendo intrigas pra nos separar Quem me conhece não pode falar Isso é inveja, tente reparar Nunca tem motivos pra desconfiar Se eu não estivesse com você Estaria sem ninguém E faço promessas pra te provar Pra te provar Prometo ser fiel a você Te amar com o fogo da paixão Não quero mais ninguém Pode crer E deixo tudo em sua luz Avise a quem queira saber Que esse amor é todo em mim Eu prometo Eu prometo ser fiel a você Te amar com o fogo da paixão Não quero mais ninguém Não quero mais ninguém Pode crer E deixo tudo em suas mãos Avise a quem queira saber Que esse amor é pra adorar Pra sempre Amor, senhor Por você Aceita-se a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor crescer E cada dia ser melhor por você Cada minuto sei que vale a vez Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valeu a pena morrer Só por você Por você Valeu a pena ter amores passados Por você Também valeu a pena ter me enganado Por você Sou transparente até com os meus defeitos Por você Desejo em dobro o que desejo a mim mesmo Por você A segurança do meu mundo Por nada Por você Eu posso ser o acostamento da estrada Por você Escuto aquela mesma história de novo Te deixo o melhor pedaço do bolo Escuto só pra te ver aparecer No balão de hoje Por você Aceita-se a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor crescer E cada dia ser melhor por você Cada minuto sei que vale a meses Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valeu a pena morrer Só por você Aceita-se a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o homem ser Que cada dia sempre eu ouvi você Cada minuto sempre vale a vez Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valesse a pena morrer Só por você Você, meu Deus do céu E aí, São Paulo? Aparecei no meio do pagode e ninguém entendeu nada Camisa do nivana, tênis velho e uma calça desrasgada Notei no seu olhar aquele ajugamento E foi aí que resolvi partir pra dentro E foi questão de tempo Na primeira do rap ela já tava perdendo Beijei O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor foi muito mais que bom Foi diferente Foi tão, né? Baby, ficou viciada Foi diferente Mas você curtiu, né? Foi diferente Foi diferente Mas você curtiu, né? Cheguei Camisa do nivana, tênis velho e uma calça desrasgada E quando a gente fez E quando a gente fez amor foi muito mais que bom Foi diferente E funciona E tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor foi muito mais que bom E é o seguinte, São Paulo Bate na palma da mão O beijo foi bom, né? Ficou uma linha direta, ela até pegou na mão Foi diferentão, né? Tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor foi muito mais que bom Foi diferentão, né? Baby, ficou vencida, né? Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa-se, tá tarde, te acordei Eu me inscrevi, te amo e apaguei Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa-se, tá tarde, te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Para ouvir eu não desapeguei Sempre Partecida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E no final de tudo sou eu quem apanha Enventando sempre uma desculpa estranha Pra despassar as marcas desse nosso amor Para, por favor, tô falando sério Pra que se alcançar em revelar o mistério Se existe sentimento não é anotério Quando você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia sem caixar Foi quando eu te vi Escolheceu Tudo que era verdade em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um hotel barato Os pênis fumaçados E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e é o seu Romeu Com o amor proibido em sincero Essa o Brasil inteiro vai cantar, solta a palha Você me arranha Se no final tudo sou eu quem apanha Enventando sempre uma desculpa estranha Pra despassar as marcas desse nosso amor Desenvado Desenvado O povo tá falando sério Pra desviar a pessoa em revelar o mistério Se esse sentimento não é anotério Você sempre foi envenenado também Então não venha com chantagem Isso que sou eu Sou eu Pra desviar as marcas desse nosso amor E pare, por favor Pra que se apressar em revelar o mistério Se esse sentimento não é anotério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Oh Yeah Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Nas cinquenta vezes que você ligava Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada, seu jeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não tô, só tô culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não tô, só tô culpada Que o trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Nas cinquenta vezes que você ligava Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada, seu jeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não tô, só tô culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não tô, só tô culpada E o trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Nas cinquenta vezes que você ligava Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida Não, só pra ficar cuidando da minha vida Eu me atingi개를 Eu te chamo de amor Eu te chamo de amor E eu te chamo de amor Eu te chamo de amor Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, dar nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você, pouco a pouco Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, dar nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você, pouco a pouco Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você A mão tem que ficar aqui em cima Juntos assim, ó Vou me desfazendo de você, pouco a pouco Ó, eu nem sei se você vai seguir sozinho Ou outro caminho Mas tenta lembrar de mim, tá? Tudo que é bom durar Tão pouco sem você aqui O tempo só maltrato As vias são ruins A vida tá sem graça Eu não tô bem Perdi o chão Mas o meu coração Já tatuou você E mesmo sem querer Não me dá opção Não sei se te espero Se ainda me amo Se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta Deixa eu entrar E dá mais um abraço Pra gente lembrar O gosto do seu beijo Não é assim ou outro Sentimento assim Ninguém pode apagar Abre essa porta Deixa eu entrar E dá mais um abraço Pra gente lembrar O gosto do seu beijo Não é assim ou outro Sentimento assim Ninguém pode apagar Você vai lembrar Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Tudo que é bom durar tão pouco E nos dias ruins o tempo não passa Sem você aqui a vida é tão sem graça Dias que vêm, dias que vão E no meu coração ainda tá você E ele nem quer saber de outra opção Não sei se te espero, se ainda me ama Ou se me quer mais Eu não aprendi a te perder Como que eu faço pra esquecer? Abre essa porta, deixa eu entrar Só mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não é cheio Com um sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar Só mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não é cheio Com um sentimento assim ninguém pode apagar E se mesmo assim quiser seguir sozinho E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora E se mesmo assim quiser seguir sozinho E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora Quem não gosta de sorriso baroto é louco, hein? Não tem uma música ruim Tem mais não é possível Fico pensando o jeito de te falar Ai, sem te magoar Que o nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais se ficar por ficar E quando com a barriga não dá Isso faz muito mal a minha voz Eu tô no momento da minha vida, sei lá E eu quero mais ficar sozinho e pensar O melhor agora é Quem sabe canta, quem sabe canta, bebê! Então fica combinado assim É coisa minha, não é nada com você O nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste, não tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia volte a acontecer Mas hoje tô pensando mais em mim Mas não se esqueça disso pode crer Eu só te quero bem também Eu só te quero bem também Eu já não quero mais se ficar por ficar Empurrando com a barriga não dá Isso faz muito mal a minha voz E eu tô no momento da minha vida, sei lá Eu quero mais ficar sozinho e pensar E a galera vai bater na palma da mão O meu amor é te esquecer Então tá bem pronto, então vem! Então fica combinado assim É coisa minha, não é nada com você O nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste, não tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia Talvez um dia Talvez um dia Talvez um dia Mas hoje tô pensando mais em mim Mas não se esqueça Eu, eu, eu Eu só te quero bem também Eu só te quero bem também Então fica combinado assim Fica combinado assim Então fica combinado assim Assim Faça muito barulho, mávela de um senhor Sorriso maroto Eu gosto Lindo demais No pagode, moleque Oh, Lorde Oh, Lorde Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que não esperava Com uma proposta quase recusar Eu me arrumei Eu me arrumei Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente encerrar É que acaba É que acaba É que acaba Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata Só um rio de ali Vai, vai, vai É que acaba Eu me dei no coração te prendido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Não, 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 não Se você faz você sonho E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Tentei com o coração te prendido Tentei com o coração te prendido Sabendo que você só estava ali pra me usar Depois de doze horas você só estava ali E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Ohhhh 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 Eu queria amar você Mas é difícil entender Seu tempo, seu tempo Vi que você tava online Mas não quis mandar mensagem Tá vendo? Alguém você tá respondendo Diz que anda ocupada Mas não passou uma noite em casa Vazinho, resenha Se já tá com outro cara Me avisar não custa nada Mentira Pizarra Quem é seu amor, ele ou eu? Fala na minha cara agora Tudo que a gente viveu Foi de verdade ou da boca pra fora Quem é seu amor, ele ou eu? Isso é o que me interessa Será que ele te mereceu Porque tu gosta só de quem não presta Diz que anda ocupada Mas não passou uma noite em casa Parcinho, resenha Se já tá com outro cara Me avisar Me avisar não custa nada Mentira Desenha Quem é seu amor, ele ou eu? Fala na minha cara agora Tudo que a gente viveu Foi de verdade ou da boca pra fora Quem é seu amor, ele ou eu? Isso é o que me interessa Será que será que ele te mereceu Porque tu gosta só de quem não presta E quem é seu amor, ele ou eu? Fala na minha cara Tudo que a gente viveu Foi de verdade ou da boca pra fora Quem é seu amor, ele ou eu? Isso é o que me interessa Será que ele te mereceu Porque tu gosta só de quem não presta Eu queria amar você Eu queria amar você Eu queria amar você Porque tu gosta só de quem não presta te amar chego pro jantar e a mesa pra um ver você chorar roupas no sofá sem motivo algum quando eu perguntei pra onde é que eu ia? desacreditei foi tão fria nem me ouvia só dizia vai e que já não dava mais como não se é separação de onde é o trovão que anuncia quando a chuva vem, hoje eu saí sem me despedir só porque eu achei que estava tudo bem não me leve a mal brigas de casal como as nossas todo mundo tem se é pra te esquecer como eu vou viver se eu só tenho você e mais ninguém não tenho nada além não tenho nada além de amor pra te dar mas trouxe o flor e se quiser ficar quando eu perguntei pra onde é que eu ia? pra onde é que eu ia? desacreditei foi tão fria nem me ouvia só dizia vai e que já não dava mais como não como não se é separação de onde é o trovão que anuncia quando a chuva vem hoje eu saí sem me despedir só porque eu achei que estava tudo bem não me leva mal brigas de casal como as nossas todo mundo tem se é pra te esquecer como eu vou viver se eu só tenho você e mais ninguém não tenho nada além de amor pra te dar mas trouxe o flor e se quiser ficar se é separação de onde é o trovão que anuncia quando a chuva vem hoje eu saí sem me despedir só porque eu achei que estava tudo bem brigas de casal como as nossas todo mundo tem se é pra te esquecer como eu vou viver se eu só tenho você e mais ninguém não tenho nada além de amor pra te dar mas trouxe o flor e se quiser ficar mais trouxe o flor e se quiser ficar mais trouxe o flor e se quiser ficar mais trouxe o flor e se quiser ficar passear passear pelo teu corpo foi um caminho sem volta me desestabilizou agora eu quero toda hora se eu tenho o corre do meu dia a dia você me atrapalha porque que não para de andar na minha mente sem toalha palhaçada você é mal mal, 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 malvada você ilude eu e uma galera é só beijar sua boca que já era me deu mal perdido pra que isso? tomei um chá de cama e outro de sumiço passear pelo seu corpo passear pelo seu corpo foi um caminho sem volta me desestabilizou e agora eu quero toda hora se eu tô nesse carro e do meu dia a dia você me atrapalha Olha, por que que não para de andar na minha mente sem toalha, palhaçada Você é mal, 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 malvada Você ilude eu e uma galera É só beijar sua boca que já era Me deu mal perdido, pra que isso? Tomei um chá de cama e outro de sumiço Você ilude eu e uma galera É só beijar sua boca que já era Me deu mal perdido, pra que isso? Tomei um chá de cama e outro de sumiço Você ilude eu e uma galera É só beijar sua boca que já era Me deu mal perdido, pra que isso? Tomei um chá de cama e outro de sumiço Me deu mal perdido, pra que isso? Tomei um chá de cama e outro de sumiço Não sei se foi sorte ou azar Assim do nada te encontrar Mas te encontrei Eu tava assim, mas balancei Te vi dançando, curtindo a vida Exagerando na bebida Te ver não sei se foi bom ou ruim Parece que você foi melhor sem mim Tomara que essa alegria toda seja só fachada Que tá saindo só pra não ficar em casa Chorando, 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 sofrendo Pensando em nós como eu Tomara que no final da noite me mande mensagem Pra me falar que tá morrendo de saudade Que a bebida subiu pra cabeça e a coragem bateu Pra me dizer que o seu amor sou eu Tomara que essa alegria toda seja só fachada Que tá saindo só pra não ficar em casa Tomara que a alegria toda seja só fachada Que tá saindo só pra não ficar em casa Que tá saindo só pra não ficar em casa Chorando, sofrendo, pensando em nós como eu Que no final da noite me mande mensagem Pra me falar que está morrendo de saudade Que a bebida subiu pra cabeça e a coragem bateu Pra me dizer que o seu amor sou eu O amor de vocês está aqui no palco O amor de vocês está aqui no palco de um senhor Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa Original Pra um Ver você chorar Rompas no sofá Sem motivo Eu quero ouvir na sua voz, vamos ver Justi, agora o fake Agora o fake, ó Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Sabe pra onde eu ia? Pra receia do muro Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia Vá E que já não dá Vá Solta a voz, vai Canta bem alto Vá Como não? Se é separação De onde é o trovão Que a doce é quando a chuva vem Hoje eu saí E só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver? Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além do amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Mumuzinho Floregina Mas trouxe flores se quiser ficar Senhoras e senhores Ele O gato Gilcinho Faz barulho pro Mumuzinho em resenha My Cat Essa é a resenha do Mumu Your Cat Você não me procurou E eu não me desculpei Sem razão Meu amor Brigados outra vez Dias sem telefonar Ninguém dá um braço a torcer O orgulho apagou As nossas vidas Brigas por nada Ofensas de graça Solidão Tanta dor por motivos banais Amor não aguento mais Onde eu não vivo sem você Sou de ser você Sem te sentir Te ouvir, te ver Sem o calor do seu abraço Que sempre foi eu Não tem porque viver assim Foi outra briga, tô e vim Tô aqui fora Abra a porta eu Sou todas eu Durante todo esse tempo Eu olhei pra trás E percebi que eu te amo Cada dia mais Me acostumei Com tudo seu De bom e de ruim Não muda em nada Que eu amei Você é assim A briga resolvida É uma rosa Em um jardim Mas se tem mágoa Fecha, seca Acontece sim Amor eu leio E vejo seus sinais Ficado eu senti Com plaquês Guarda no frio do pé Sem te sentir Te ouvir, te ver Sem o calor do seu abraço Que sempre foi eu 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 Eu fui eu Tô aqui fora Pra matar eu Sou tudo seu Ou não Se é separação De onde é o trovão Que eu dancia quando a chuva bateu Hoje eu saí Sem me despedir Viver Se é o que eu achei que está tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Com as nossas dores do mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor Só pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa Pronto Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia Vai E que já não dá Mais Nada, 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 não Como não Se é separação De onde é o trovão Que ela se aguarda A chuva até Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Mas trouxe flores se quiser ficar Mais luzes flores se quiser ficar Mais luzes flores se quiser ficar Eh Mas trouxe flores se quiser ficar Mais luzes flores se quiser ficar Combinas Amor me ajuda que eu sou voado Cadê minha blusa até agora Não achei o meu sapato Sei que tá cedo, volta outra hora Toque, toque, chame na porta Não era pra ela acordar agora E pra piorar minha situação Eu vi, tô me esquecendo o nome dela Só que que ela também eu não esqueci de pra ajudar Tive uma ideia O nome da sua mãe é difícil demais Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser bom que virei esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser bom que virei esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde Onde eu sei Amor me ajuda que eu sou voado Cadê minha blusa até agora Eu não achei o meu sapato Sei que tá cedo, volta outra hora Toque, toque, chame na porta Não era pra ela acordar agora E pra piorar minha situação Eu vivo esquecendo o nome dela Sorte que ela também eu tô esquecido pra ajudar Tive uma ideia O nome da sua mãe é difícil demais Eu nunca lembro Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser bom que virei esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser bom que virei esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde Onde eu sei Pra ela também vai ser bom que virei esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde Onde eu sei Henrique e Juliano em Recife Henrique e Juliano em Recife Henrique e Juliano em Recife Quanta honra Deus abençoe sempre o seu trabalho, seu projeto Obrigado demais, cara Gente, por favor, façam muito barulho Henrique e Juliano na parada Então canta junto com a gente 50 vezes Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das 50 vezes que você lhe dá Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava E nada Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer fã E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou Só ando culpada Que trouxa sou eu que não valorizava Se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai Dizia que não mudou Só um salve Se eu reclamar É com vocês, vai! Eu sei que vocês podem mais alto, São Paulo Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das 50 vezes que você ligava Só pra ficar cuidando de mim Eu espero que vocês tomem conta da minha vida pra sempre, São Paulo Muito obrigado! Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo do fundo Fazendo serenata pra gente se amar Eu quero ouvir vocês, vai! Eu quero ouvir vocês, vai! Eu quero ouvir vocês, vai! Tentei com o coração desprevenido Jorei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Eu quero ouvir vocês, vai! Depois das 12 horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Fazem dias pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chego uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo posto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo do fundo E a partir de agora a gente não vai cantar É por você, São Paulo Que não me ama Peguei com o coração supervenido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Preparando o coração supervenido Preparando o coração supervenido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Naquela cama Eu me perguntei com o coração supervenido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Eu me perguntei com o coração supervenido Eu me perguntei com o coração supervenido Eu me perguntei com o coração supervenido Me salva teu contato com o teu nome Acima de seus peitos pra ninguém desconfiar Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escolta Se eu tivesse que ter duas Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escolta Se eu tivesse que ter Duas Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Se eu tivesse que ter Duas Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca 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 Eu não te trocaria Nunca 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 Eu queria amar você Eu queria amar você Mas é difícil entender Seu tempo Seu tempo Vi que você tava online Mas eu quis mandar mensagem Tá vendo Alguém você tá respondendo Diz que anda ocupada Mas não passou uma noite em casa Vazinho Vazinho Resenha Se já tá com o outro cara Me avisar não custa nada Mentira Bizarra Quem é seu amor Quem é seu amor Fala na minha cara agora Tudo que a gente viveu Foi de verdade Ou dá Ou dá pra fora Quem é seu amor Quem é seu amor Eu Isso é o que me interessa Será que ele te mereceu Será que ele te mereceu Porque tu gosta só De quem não presta Cês gostam né Desse negócio Logo quem não presta Não Diz que anda ocupada Mas não passou uma noite em casa Vazinho Resenha Se já tá com o outro cara Se já tá com o outro cara Minha visão Não custa nada Mentira Mizarra Quem é seu amor Ele ou eu Fala na minha cara agora Tudo que a gente viveu Foi de verdade Ou dá A boca pra fora Que é seu amor Ele ou eu Isso é o que me interessa Será que ele te mereceu Porque tu gosta só De quem não presta Porque tu gosta só De quem não presta Esse refrão é pra cantar bem alto Conta com a gente É com vocês Vai, vai, vai Que é seu amor Ele ou eu Fala, fala Fala na minha cara agora Tudo que a gente viveu Tudo que a gente viveu Foi de verdade Ou dá Ou dá Ou dá pra fora Porque seu amor Porque seu amor É seu valor É o que me interessa Será que ele te mereceu Porque tu gosta só De quem não presta Eu queria amar você Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Ó Ó, vamos ter agora Um curto circuito Quinto Adorei Espontâneo Espontâneo Vamos cantar Assim ó Quem sou eu Não sei quem sou Quando estou com você Me sinto artista de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está Onde está O meu juiz Aonde foi parar Perco o sentido É só você chegar Com essa vontade de me namorar Valeu Valeu Conhecer você Valeu A gente se envolver Valeu Deixar você entrar Na minha vida Vamos lá Apontei Teu coração Me atirei Apostei Nessa paixão Me tirei Conta pra gente Bora Meu amor Esse amor Que balança você Faz a cuca girar Faz o corpo temer É o curto circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Meu amor Esse amor Que balança você Faz a cuca girar Faz o corpo temer É o curto circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Jussi Canta esse pagode Comigo aqui ó Vai Vamos nessa Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeito Por favor Não tô querendo te jogar Essa galera gosta Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó E vai ficar pior Se a gente não parar Mas não tem jeito fácil De terminar Vou sofrer Mas te amo E não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando Ser forte Não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem Quando a dor passar Mas se sempre É a primeira namorada Esse amor Não vai sair de mim por nada E nem pense em se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou ruim me despedir Mas é melhor eu rir Pra não me arrepender Eu achei que eu tinha maturidade Pra isso eu não tenho nenhuma Onze pouquinho Te pego na sua casa Eu já tô indo Se arruma Nós dois suados Na cama Conversando sobre a vida Sem falar de amor E beijo no rosto Na despedida Agimos com a maior frieza do mundo E achei até que eu tava entendendo errado Trai nosso combinado Era pra ser só mais um rolê de boa Mas quando rola química a noite voa Não dava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Lá, 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 Maturidade pra isso eu não tenho nenhuma Te pego na sua casa, eu já tô indo Se arruma Nós dois suados na cama Conversando sobre a vida Sem falar de amor E beijo no rosto na despedida Agimos com a maior frieza do mundo E achei até que eu tava entendendo errado Trai nosso combinado Era pra ser só mais um rolê de dor Mas quando o rock fica a noite voar Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um rolê de dor Mas quando o rock fica a noite voa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Já são onze e pouquinho Tarde demais Recuperar o que já foi perdido Voltar atrás Eu não consigo Não me aproximei com a ideia de que não existe mais a gente Nem parei pra imaginar como é que eu vou fazer daqui pra frente Mesmo que eu achasse um gênio azul Dentro de algum baú só teria três pedidos Mesmo assim ficar faltando pra consertar Mesmo assim ficar faltando um pra consertar os quatro erros cometidos Não dei atenção Não te dei amor Perdi o tesão e nem fui seu amigo Mesmo que eu achasse um gênio azul seria impossível Não me aproximei com a ideia de que não existe mais a gente Nem parei pra imaginar como é que eu vou fazer daqui pra frente Mesmo que eu achasse um gênio azul Dentro de algum baú só teria três pedidos Mesmo assim ficar faltando um pra consertar os quatro erros cometidos Mesmo assim ficar faltando um pra consertar os quatro erros cometidos Não dei atenção Não te dei amor Perdi o tesão e nem fui seu amigo Mesmo que eu achasse um gênio azul seria impossível Mesmo que eu achasse um gênio azul Mesmo que eu achasse um gênio azul Dentro de algum baú só teria três pedidos Mesmo assim ficar faltando um pra consertar os quatro erros cometidos Não dei atenção Não te dei amor Perdi o tesão e nem fui seu amigo Mesmo que eu achasse um gênio azul seria impossível Mesmo que eu achasse um gênio azul seria impossível Mesmo que eu achasse um gênio azul seria impossível Mesmo que eu achasse um gênio azul seria impossível Mesmo que eu achasse um gênio azul seria impossível Mesmo que eu achasse um gênio azul seria impossível Mesmo que eu achasse um gênio azul seria impossível Mesmo que eu achasse um gênio azul seria impossível Mesmo que eu achasse um gênio azul seria impossível